É o homem tubarão e sou tão ligado Se a Sam tá na mão, cê fica assustado Cê repara no meu manto e meu chapéu bolado Se tu mexer com mano e taxa, eu te deixo afogado Que eu suga a chácara, me fala, dá um gritão no brabo Gira em cara, mas já sabe que eu sou enjoado Tá e se dá pensando que é gay, cê é só um Johnny Vrago Se o Killer B quiser, só vem que vai tá arrebaçado Suki, Dengjagara, Noki A dupla mais insana ao lado de Uchi, Hitachi Shinobi no Kenin, segura o espadachim Não pago de X9, nem se cedem da meu fim Por quê? Espadachim, eu sou tipo Zabu Shinodo no sultão, esse é meu jutsu Jetsu que te levo pra mim lá do sul Vê a Sam errada, certeza que fala tu Só repara, as camas chegam até brilhar E cê vai ser afogado pelo sultão bolado do Roshigat